Beleza, galera que assiste meu canal? É o seguinte galera, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês aqui Na flauta doce, acompanhado com o playback da música de Jorge Matheus Eu Sosseguei, música aí da mídia, muitas pessoas conhecem aí E mandaram gravar essa música, então estou gravando aí para vocês Espero que vocês se inscrevam em meu canal, ativem as notificações Para quando eu postar um vídeo novo, você será diretamente notificado E também, após ser notificado, vai ser bom porque vocês vão estar interagindo No meu canal, beleza? E também dê aquele velho like lá, que ajuda pra caralho, beleza? O like e deixa um comentário aí o que achou do vídeo e tal Vamos lá! E também dê aquele velho like lá, que ajuda pra caralho, beleza? E também dê aquele velho like lá, que ajuda pra caralho, beleza? E também dê aquele velho like lá, que ajuda pra caralho, beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau.